Música Você vai ver na edição de hoje do Nazaré Notícias. Declaração do Imposto de Renda 2016 deve ser entregue a partir de março. Saiba os riscos de manter espécies de plantas inadequadas para arborização urbana nas calçadas de casa. Conheça a Biblioteca Lusitana em Belém. Um bate-papo com o escritor Alfredo Garcia. E no quadro Direitos vamos falar sobre as regras de anúncios de produtos e serviços. Hoje é quarta-feira, 17 de fevereiro e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre imposto de renda. A declaração 2016 deve começar a ser entregue a partir do dia 1º de março. Para este ano, as regras sofreram algumas alterações. Saiba quais foram as mudanças. O Imposto de Renda à Pessoa Física sofreu algumas alterações no ano de 2016. Elas devem ser observadas com atenção por quem for fazer a declaração este ano. A primeira novidade está no formulário de identificação do contribuinte. A primeira novidade foi a exclusão de uma ficha que o contribuinte preencheria caso ele tivesse cônjuge ou companheiro. Essa ficha foi excluída. Em compensação, na ficha de identificação do contribuinte vai ser informado se, ele vai responder uma pergunta, se ele tem cônjuge ou companheiro, caso positivo, indicar o CPF desse cônjuge ou desse companheiro. A segunda alteração se refere às categorias profissionais da área de saúde e advogados. Foi a obrigatoriedade de ser informado o número do registro profissional para algumas profissões, em especial da área médica, médicos, odontólogos, fonaudiólogos, psicólogos, fisioterapeuta, terapeuta, terapeuta, ocupacional e também os advogados. Para essas categorias profissionais vai obrigatoriamente ter que ser informado o número do registro profissional. A terceira é com relação ao CPF do dependente. Os dependentes, a partir de 14 anos, também obrigatório a informação do CPF. Ano passado era a partir dos 16 anos. Este ano, a partir dos 14 anos. A quarta se refere ao detalhamento de informações de pagamentos recebidos de pessoas físicas. Mas essa obrigatoriedade é somente para algumas profissões. Os profissionais da área médica, odontólogos e advogados, eles deverão detalhar a informação de quem pagou esse valor, o nome e o CPF do cliente e o valor recebido mês a mês, tudo detalhado na própria declaração dele, pessoa física. As alterações foram necessárias devido ao elevado número de contribuintes na malha fina. Nós tínhamos um número elevado de contribuintes retido em malha fiscal. O motivo da retenção em malha fiscal, despesas médicas elevadas. Muitos contribuintes realmente comprovam essas despesas. Outros ou enganam-se, ou não tem como comprovar. Então, para evitar a retenção na malha do número muito grande de contribuintes nesse parâmetro chamado malha fiscal acima do limite, é que com essas informações que o profissional da área médica irá informar, nós iremos cruzar com a declaração de pessoa física dos clientes e com certeza esses contribuintes que tiveram esse gasto não terão mais sua declaração retida em malha fiscal. As declarações deverão ser entregues do dia 1º de março ao dia 29 de abril. O programa estará disponível a partir do dia 25 deste mês. A expectativa é de que haja um aumento de 2% no número de declarações. No Brasil, 28 milhões e 500 mil. E aqui no Pará, mais de 566 mil declarações. Anualmente, sempre realmente vem crescendo. Ano passado, no Brasil, foram mais de 27 milhões e 800 mil. E a expectativa é que este ano sejam entregues 28 milhões e 500 mil. Os contribuintes devem acompanhar a sua situação na Receita Federal. Aqui no Pará, mais de 9 mil pessoas estão na malha fina. Nós estamos com um número muito grande de contribuintes, mais de 9 mil aqui na nossa delegacia, ainda com declaração retida em malha fiscal. Então, o que nós gostaríamos é que as pessoas que não têm informação, se a sua declaração já foi finalizada, pode ser até que você não tenha imposto a restituir, tenha imposto a pagar o saldo na sua declaração. Mas é bom verificar, consultar na página da Receita, na internet, você tem acesso a essa informação, você cria uma senha de acesso, um código e você consulte. Se você estiver em malha e for possível, retifique a sua declaração. Na semana passada, o município de Belém começou uma operação para coibir o despejo de lixo em lugares impróprios. A repórter Carolina Guimarães tem os detalhes. No ano passado, o município mapeou mais de 600 pontos críticos de despejo irregular de lixo. Para mudar essa realidade, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em parceria com outras instituições, realiza uma operação que coíbe esse despejo irregular. Para falar sobre essa operação, está aqui ao meu lado o Secretário Municipal de Meio Ambiente, Dereck Martins. Secretário, muito obrigada por conversar conosco. Primeiro, como vai funcionar essa operação? Bom dia. Essa operação funciona como parte de um conjunto de ações que a Prefeitura Municipal de Belém vem realizando para coibir o despejo irregular de resíduos de lixo nas vias públicas. Então, hoje, esse é um problema crônico do município de Belém, onde grande parte desses resíduos vão parar em locais inadequados, em canais, obstruindo muitas vezes a tubulação, o esgotamento sanitário. Então, criando problemas como atraindo vetores de doenças, sendo nascedores de mosquitos em momentos de combate ao Aedes aegypti. No momento do ato, onde é caracterizado o crime ambiental, quando há o despejo do resíduo no local inadequado, é feita a autuação dos envolvidos, a apreensão, no caso de carrinheiros ou de veículos que estejam depositando, bem como em casos onde haja reincidência do envolvido, poderá, inclusive, ser encaminhado para a delegacia. Agora, existem bairros mais críticos na cidade de Belém que essa realidade é muito mais presente. A operação começou na semana passada. Já existem alguns bairros que são prioridade nessa operação? Então, eu diria que o despejo do resíduo de forma inadequada nas vias públicas é bastante democrático. Na verdade, ele ocorre em toda Belém. Então, esses 600 pontos que foram mapeados pela Secretaria de Saneamento, eles estão distribuídos em toda a região metropolitana de Belém. Então, nós iniciamos com alguns pontos, mas a ideia é cada vez mais ir ampliando para atingir todos os bairros de Belém. Quais pontos já começaram a receber a operação? Nós começamos na Bernardo Saião, que é um ponto característico de despejo irregular de resíduos, de lixo. Nós iniciamos também no bairro do Marco, Pedreira, e estamos ampliando para outros bairros. Então, à medida que a operação avance, novos bairros serão atingidos, para evitar o despejo de maneira irregular em toda Belém. Multas serão aplicadas no caso de reincidência, por exemplo? Sim. A base dessa operação, a base do crime ambiental que é caracterizado pelo despejo do resíduo, ele é baseado na Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9.605. Essa lei prevê, quando enquadrado o crime ambiental, multas que podem variar de 5 mil a 50 milhões de reais, dependendo da gravidade da reincidência de cada caso específico. A ideia mesmo é preservar o meio ambiente, manter a cidade sempre limpa e a saúde das pessoas. Exatamente. Então, é um crime ambiental, apesar de poluir o espaço público. Então, a ideia é ter uma cidade mais limpa, uma cidade mais ordenada, e evitando os problemas que são oriundos dessa prática irregular, que são as doenças, os vetores, dentre outros. Muito obrigada, secretário, por suas informações. Então, é isso. É sempre cuidar do meio ambiente para evitar problemas sérios de saúde. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E você pode participar aqui da produção do Nazaré Notícias. Você pode enviar sugestões de temas para as nossas reportagens, temas para as nossas entrevistas. Você pode enviar também suas dúvidas para os nossos entrevistados e uma foto para ser exibida aqui na tela do Nazaré Notícias, todas as segundas e sextas-feiras. Você pode fazer isso pelo WhatsApp, o número é 98802-3444. Participe. Durante todo o dia de ontem, feirantes do Mercado do Ver o Peso participaram de uma consulta pública sobre o projeto de reforma do espaço. A maioria dos trabalhadores aprovou o projeto de reforma da feira. A consulta começou às 7 horas da manhã e foi até às 20 horas. As cédulas tinham o projeto de ser ou não ao projeto elaborado pelo município. Os votos foram depositados em urnas distribuídas na área do estacionamento da feira. A votação foi dividida entre os trabalhadores do Ver o Peso e os votos da população. Nos votos dos trabalhadores, foram contabilizados 417 votos. Em 2013, votaram sim ao projeto e 204 votaram não. A votação teve três votos em branco e um voto nulo. Já o resultado da votação da população teve 586 votantes, dos quais 433 votaram sim e 153 votaram não. Foram cinco votos em branco e três nulos. Ao se juntar às duas votações, o resultado foi de 646 votos pelo sim e 357 votos pelo não. O projeto ainda está sob avaliação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do Pará, o IFAM. O projeto prevê a intervenção de uma área de mais de 10 mil metros quadrados e o investimento previsto de 34 milhões. A Divisão de Vigilância Sanitária de Santarém, no oeste do Pará, apreendeu uma quantidade de peixe no município. Além do pescado, recipientes em más condições de uso e corantes que são utilizados para adulterar tucupi foram recolhidos. De acordo com a coordenação da vigilância, a ação faz parte das recomendações feitas pelo Ministério Público para melhorar a qualidade dos produtos nestes locais. Uma reunião será realizada amanhã a partir das 9 da manhã no auditório do Ministério Público com as entidades que representam os trabalhadores que manipulam alimentos nas feiras e mercados da cidade. E você acompanha ainda nesta edição Conheça a Biblioteca Lusitana em Belém, um bate-papo com o escritor Alfredo Garcia e no quadro Direitos vamos falar sobre regras em anúncios de produtos e serviços. Voltamos então com o Nazaré Notícias e agora a gente vai falar sobre o que é permitido e o que é proibido em anúncios de serviços e produtos que são veiculados geralmente na televisão ou em outros meios de comunicação. Esse é o assunto do nosso quadro Direitos de hoje. O advogado Paulo Barradas está conosco mais uma vez, está com a gente todas as quartas-feiras e a gente vai falar sobre esses cuidados. Dr. Paulo, são muitas maneiras de anunciar um produto às vezes com preço, às vezes sem o preço. O que é obrigatório nas propagandas para que o consumidor fique sabendo todos os critérios daquela venda, daquele anúncio? É verdade. A propaganda, ela inaugura a relação de consumo. Então, a relação de consumo, ela não começa a partir do momento em que o consumidor vai lá e adquire o produto do fornecedor. Não começa bem antes, quando o fornecedor anuncia esse produto através da propaganda e o consumidor tem contato com ele. A propaganda, em regra, ela deveria ter um caráter informativo. Ela deveria ser o vetor de informação para o consumidor das características daquele produto, das suas peculiaridades, da utilidade dele e, lógico, falando da utilidade, dizendo por que ele é melhor do que os outros do seu mesmo padrão, dos seus concorrentes. Mas, recentemente, a gente tem visto, aliás, de um tempo para cá, faz um tempo grande já, a gente tem visto uma desnaturação disso. A propaganda passou a ser um vetor de criar no consumidor necessidades que ele não possui, para que ele compre uma coisa que ele não precisa a um preço que ele não pode pagar. E aí, a propaganda, ela deixa de, em muitos momentos, em outros não, claro, mas ela deixa de cumprir a sua função de informação, que é um direito básico do consumidor. Por exemplo, em primeiro lugar, logo, prima face, é óbvio que são rechaçadas do Brasil, através da lei, as propagandas enganosas e as propagandas abusivas. As propagandas enganosas são aquelas que procuram desinformar, ou seja, informar errado ou omitir informações do consumidor. Como é feito isso? Quando eu digo que o produto que eu estou anunciando ou que o serviço que eu estou anunciando, ele é muito bom, por exemplo, vamos supor que eu tenha um banco, uma instituição bancária, e eu digo que o meu banco é maravilhoso porque o correntista do meu banco, ele tem direito à aplicação de forma mais fácil, ele tem direito a cinco extratos por mês, ele tem direito a uma série de vantagens que seriam acessórias, mas na hora que ele vai lá no banco tirar o dinheiro dele, tem uma fila imensa. Então, eu não estou dando a informação completa sobre o serviço que eu estou prestando. Eu estou falando, parcialmente, eu estou falando só o que é bom. Então, eu estou omitindo característica do produto ou do serviço. Ou então, a propaganda abusiva. A propaganda abusiva é aquela que estimula o racismo, é aquela que estimula a violência, que estimula situações e comportamentos contrários à lei. Essas propagandas são proibidas. Para além disso, nós temos verificado, constatado na televisão brasileira, propagandas que visam criar arapucas, criar meias-verdades para que o consumidor se sinta atraído indevidamente. Assim, propagandas, por exemplo, de medicamentos, e aí a gente tem que ter cuidado com medicamento, porque o medicamento que é faixa, que tem faixa vermelha ou faixa preta, tarja preta ou tarja vermelha, ele não pode ser livremente oferecido na propaganda. Ele só pode ser oferecido aos profissionais de saúde que o prescrevem. Esse é o correto. Quem tem que prescrever é o profissional de saúde. Até porque a diferença entre o veneno e o remédio é a dosagem. E quem vai saber a dosagem ou a oportunidade do remédio é o profissional de saúde. Então, temos visto muita propaganda de remédio, temos visto propaganda que, inclusive, omite o preço do remédio, aquelas que dizem que você adquire ligando para um número tal. Muito cuidado ao ligar. Não dê seus dados, porque pode ser que, mesmo que você não contrate, a empresa de posse dos seus dados, se quiser lhe enganar, obviamente, se tiver mal intencionada, ela já envia para você o produto e já envia uma duplicata para cobrar o valor que ela nem lhe disse quanto era na propaganda. Então, muito cuidado. Outras propagandas, por exemplo, para produtos infantis, não podem ser feitas diretamente para a criança. Tem que ser feito para o adulto, oferecendo produto para a criança. Inclusive, há algum tempo atrás, nós tivemos na prova do Enem, inclusive, esse tema na redação, que foi justamente sobre as propagandas direcionadas às crianças. A gente vê propagandas com muitos elementos infantis, coloridos, que chamam a atenção das crianças e fazem com que as crianças acabem exigindo dos pais aquele produto, ou se sintam demais atraídos. Ou seja, cria o desejo na criança, o que vai ser um motivo problemático de consumir. E quem sabe se o produto é oportuno ou não para a criança são os pais. Se o produto vai ser educativo, se vai ser nocivo, são os pais e não a criança. A criança não tem ainda elementos para fazer esse julgamento. Se tivesse, certamente, o faria e aí não haveria necessidade da propaganda. E tem uma outra característica que eu estou percebendo bastante comum nas propagandas comerciais. Elas indicam o preço da prestação. Ela diz que determinado produto você pode adquirir por tantas prestações de tantos reais. E dá o preço, não o preço à vista, dá o preço do produto como a soma das prestações. Ora, quando eu vendo em prestações, eu estou embutindo o juro ali. Eu não sou informado de quanto de juro é embutido. Eu não sou informado se eu quiser adquirir à vista, porque o preço vai estar, logicamente, desprovido de juros. Quanto seria o produto à vista? A propaganda não informa. A propaganda quer só que eu acredite que eu tenho condições de comprar aquele produto porque aquela prestação cabe no meu orçamento doméstico. Isto é errado. O consumidor deve estar atento para isso. A propaganda que faz isso, ela está pretendendo enganar o consumidor. Ela está pretendendo conduzir a vontade do consumidor. A propaganda, ela deve ser, como eu falei, instrutiva. Ela tem que instruir para o consumidor. Então, o certo é ela dizer, olha, o produto tal ou o serviço tal, o valor é X se for pagamento à vista. Se for parcelado, o valor do juro que vai ser acrescido ao valor do objeto, do produto ou do serviço é Y. Jamais fazer a propaganda somente da prestação. E quando a propaganda diz, você precisa disso, um dia você vai precisar, é necessário na sua casa, ela está querendo enganar, ela está querendo criar no seu dia a dia uma necessidade que não existe. Então, vamos ficar atentos porque a propaganda entra nos nossos lares sem pedir licença e entra por várias formas. Entra pela TV, entra pelo rádio, entra pela internet, pelas redes sociais, entra de todas as formas, pelos jornais, pelas revistas. Então, vamos ter absoluto cuidado porque a situação da propaganda, a propaganda é extremamente importante para o consumidor, mas desde que seja uma propaganda correta, honesta, uma propaganda ética que vá absolutamente informar sobre todas as características do produto ou do serviço. Agora, Dr. Paulo, quando a propaganda apresenta algumas imagens e indica lá embaixo bem pequenininho com aquela letrinha mínima dizendo que aquela imagem é meramente ilustrativa do produto ou quando é uma propaganda de algum tipo de promoção e aí também dessa maneira como se fosse só para constar realmente que não ajuda o consumidor, o telespectador a ler o que está escrito, fala sobre alguma advertência ou alguma ressalva daquela promoção. Essas características que a gente sabe que também tem relação com a técnica da propaganda, mas em relação aos direitos do consumidor, isso é permitido? Como é que o consumidor pode se defender disso? Enganar e iludir nunca vai ser permitido. A propaganda que tem letrinhas mínimas informando que aquilo é meramente ilustrativo. Essa propaganda naturalmente pretende enganar o consumidor. Então essa propaganda deve ser imediatamente retirada do ar e existe um órgão para isso que é o CONAR que o consumidor pode acessar pela internet, fazer a sua reclamação. O CONAR vai dar a defesa, a possibilidade de defesa na forma constitucional para a empresa que faz a propaganda, para a empresa publicidade e se julgar que realmente houve abusividade vai tirar do ar aquilo ali. Algumas propagandas, por exemplo, é muito comum na propaganda de veículos novos. Aparece uma promoção e aparece um letreiro enorme num tempo absolutamente reduzido que não dá para ler. Ora, essa propaganda pretende enganar, isso claramente. Então, se a empresa diz que ela tem lá o carro dos meus sonhos e que esse carro está numa promoção 10% mais barato e aí na letrinha diz que são só cinco unidades que tem e ela passa seis meses dizendo isso, enquanto a propaganda subsistir, a promoção tem que ser mantida. Então, eu não posso chegar no concessionário e dizer, não, mas aquilo foram só cinco unidades e as cinco já foram vendidas. Se as cinco já foram vendidas, a propaganda tinha que ser retirada do ar. Se não for retirada do ar, a empresa fica obrigada a me fornecer uma unidade dentro do que ela me prometeu que existiria. E isso pode ser obtido inclusive judicialmente, desde que fique comprovado pelo consumidor que a propaganda continuou para além do final do estoque. Promoções de, enquanto durar o estoque, não são legais. A propaganda só pode ficar enquanto houver disponibilidade do produto. Não há mais disponibilidade do produto ou do serviço. A propaganda tem que ser imediatamente encerrada sob pena da empresa ser obrigada a honrar a palavra da promoção e oferecer o mesmo produto ou o mesmo serviço por aquelas condições que foram oferecidas, ofertadas na propaganda. Agora, qualquer consumidor pode fazer esse tipo de denúncia ou só aquele que quer interagir com aquele anúncio consumindo aquele produto anunciado? Como é que pode ser feito formalmente essas denúncias? Qualquer consumidor pode fazer essa denúncia, pode fazê-lo de forma isolada ou em conjunto, pode fazê-lo pela internet, como é o caso do Conar, pode fazê-lo diante do Ministério Público, porque a propaganda atinge todo mundo. Todo mundo é alvo da propaganda e como alvo da propaganda é um cliente em potencial. Como cliente em potencial é parte interessada. Sendo parte interessada tem toda a legitimidade do mundo para agir e para buscar em juízo os seus direitos. Está certo. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. A gente lembra você de casa que o advogado Paulo Barradas está todas as quartas-feiras aqui com a gente. Você pode enviar suas dúvidas, suas perguntas pelo WhatsApp número é 98802-3444. A gente vai agora para a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. No município de São Miguel do Guamá, nordeste do Pará, o tempo deve ficar fechado com pancadas de chuva ao longo do dia. A temperatura mínima chega a 25 graus com a máxima de 27. Em Rio Branco, no Acre, a previsão é de tempo encoberto com pancadas de chuva. A temperatura mínima deve chegar aos 23 graus e a máxima aos 32. E no município de Óbidos, oeste paraense, a previsão é que o sol apareça entre nuvens sem possibilidades de chuva. A temperatura mínima chega a 26 graus com a máxima de 35. Vamos falar agora sobre arborização urbana. Nas ruas de Belém é comum encontrarmos árvores da espécie ficus bejamina, que são fáceis de podar e muito utilizadas com o objetivo de ornamentar a frente das residências. Mas é preciso cuidado porque caem facilmente, principalmente nesse período de chuvas. Uma lei municipal estabelece a retirada dessas árvores do centro urbano para evitar acidentes. A árvore não chega a ser alta, mas causa graves danos tanto no ambiente em que está quanto em veículos ou pessoas que estiverem nas proximidades. A espécie ficus bejamina é inadequada para a arborização urbana. A queda com prejuízos materiais, quebra de fiação elétrica, de rede elétrica, de rede telefônica, quebrar tubulação de água por causa da raiz dela que é uma raiz muito agressiva. Ela pode quebrar a tubulação fazendo com que a população fique até sem água e sem luz por conta dessa queda. Principalmente, ela se acentua nesse período de chuva. O que a gente vem fazendo? A gente vem retirando essas árvores, mas quedas são iminentes. Numa cidade arborizada, a gente teve um exemplo de Porto Alegre que caiu mais de mil árvores, 10 mil árvores, muitas árvores por conta de chuva. Em Belém, são muitos os lugares com essas árvores na paisagem. No início desta semana, uma delas caiu na Travessa 9 de janeiro e danificou a calçada e tubulações. Para evitar que isso aconteça, são feitas retiradas gradativas da espécie da área urbana. As retiradas são feitas de forma gradativa e substituição para a espécie adequada. As retiradas estão previstas na Lei 8.596 de 2007. Essa lei veio para melhorar a arborização da cidade. Belém estava infestada com uma espécie de ficus benjamina, que é uma espécie danosa à arborização da cidade pelo crescimento e não ter raiz de sustentação. Como nós estamos em uma cidade onde o nosso índice cloveométrico é muito grande, essas árvores são de fácil tombamento na cidade, colocando em risco pessoas, veículos. Então, essa lei de 2007 veio para a gente remover. Para diminuir a queda das árvores, existe um manual de arborização da cidade, elaborado em 2013, e que prevê a melhor forma de plantio, levando em consideração as especificidades da área a ser arborizada e também da árvore que será plantada nesse local. Mas como a quantidade é muito grande que tem na cidade, a secretaria vem ao longo dos anos removendo, semanalmente, diariamente, retirando essas aves e substituindo por outras, baseado no novo manual de arborização que a cidade tem, de que espécie plantar, a espécie adequada para aquela rua, para aquela avenida, para aquela travessa, para aquele canteiro central, espécie adequada, o tamanho adequado da calçada, como plantar aquela espécie para ela poder vir contribuir para a arborização da cidade. Em Belém, a Biblioteca do Grêmio Literário e Recreativo Português é a terceira maior em obras lusitanas no Brasil. O espaço abriga aproximadamente 40 mil obras desde o século XVI. Nossa equipe de reportagem foi conhecer um pouco da história desse espaço. Administrada pelo Grêmio Literário e Recreativo Português, a Biblioteca Fran Pacheco completa 149 anos no mês de setembro. Sua criação começa junto com a história do Grêmio. A própria história do Grêmio se confunde com a sua biblioteca. O Grêmio originalmente foi criado para ser uma biblioteca. Inicialmente, até o nome original do clube se chamava na época da criação Gabinete Português de Leitura. Então, os imigrantes portugueses na época se reuniram e fundaram esse espaço que, a princípio, ficava ali próximo, ali na Avenida Portugal. Esse prédio, hoje, ele foi fundado em 1906, no início do século XX. Já com a biblioteca, a Biblioteca Fran Pacheco iniciou o próprio histórico do clube. Todo o acervo contido na biblioteca foi adquirido por meio de doações. Na época, se recebia doações do governo português, de universidades europeias e dos próprios portugueses residentes aqui em Belém. Então, esse acervo todo, essa riqueza que nós temos aqui na biblioteca, se originou dessa forma. Quem visitar a Biblioteca Portuguesa poderá contemplar mais de 40 mil títulos dos mais diversos assuntos, entre eles, agricultura, gastronomia e arquitetura. O livro mais antigo do acervo é o Filar, obra religiosa escrita em latim. Sua produção foi feita no ano de 1825. Além desse livro, a Biblioteca Portuguesa contempla também outras raridades. Por temporalidade, catalogados cerca de 460 obras consideradas raras. Raras por temporalidade. Nós temos o livro mais antigo aqui, é de 1527. Veja só, Belém ainda nem existia, e o Grêmio tem uma edição mais antiga do que a própria cidade onde ele está sediado. E obras também diversas dos séculos 17, 18, 19. A direção responsável pela Biblioteca está com projetos de digitalização para preservar as obras raras. Nesse momento, estamos em busca de captação de recursos dos mecenas que vão patrocinar esse trabalho, esse projeto. e consiste principalmente na digitalização de todas as nossas obras raras catalogadas aqui. A partir daí, ele vai ser possível acessar qualquer parte do Brasil e do mundo. Nós já temos contato com universidades, Estados Unidos e algumas europeias, querendo firmar parceria a partir do conhecimento dessas obras raras. Então, isso é muito importante para a divulgação do nosso clube e principalmente para a recuperação desse tesouro que nós temos aqui. Segundo o diretor, a importância desse lugar para o Estado é imensurável. São tesouros, realmente são tesouros, obras raras, significativas, que todas as pessoas, os pesquisadores que vêm aqui ficam inteiramente encantados com todo esse arcebo maravilhoso que nós dispomos. E a biblioteca funciona na sede do Grêmio Literário e Recreativo Português de segunda a sexta-feira no horário comercial. A sede fica localizada na rua Manuel Barata na esquina com a Travessa Frutuoso Guimarães. A ocupação de espaços públicos para fins privados pode ser feita desde que seja regularizada pela Secretaria Municipal de Economia. Segundo a SECOM em Belém, existem mais de 2 mil ambulantes cadastrados. Nesta reportagem você vai ver como é feito esse cadastramento. O comércio informal na capital paraense é muito comum. Diariamente vendedores ambulantes ocupam vias e espaços públicos o que pode ou não interferir no direito de ir e vir dos pedestres. Olha, às vezes sim e às vezes a gente tem que ter compaixão e passa em frente mas não é muito bom. Com certeza, diretamente porque diversas vezes a gente se esbarra com as coisas, com os obstáculos principalmente os ambulantes e às vezes eles causam um incômodo porque tu está passando no meio da rua e aí tu está apressado geralmente mexendo no celular às vezes eu, por exemplo, às vezes mexo no celular. Diretamente não mas se a gente for analisar pelo ângulo assim vamos dizer assim de melhor espaço para que nós possamos andar e se formos comparar com outra cidade do Brasil deveria ter uma melhor ordenação, né? Nós sabemos que o mercado informal ele cresce assustadoramente a cada ano então a gente entende que tem que haver um consenso através do poder público da SECOM e as próprias associações dos ambulantes. Segundo a Secretaria Municipal de Economia a ocupação de vias públicas para o comércio informal é permitida mediante a regulamentação municipal. A ocupação do espaço público se ele não for devidamente cadastrado na Secretaria Municipal de Economia torna-se um exercício torna-se um trabalhador irregular certo? E a regularização dele dá-se com o processo que ele vai ter que dar entrada aqui na SECOM. Em Belém existe a Lei nº 7.862 de 97 que regulamenta este tipo de comércio para realizar um comércio informal é preciso ir até a SECOM e fazer o pedido de permissão para o uso do espaço público se o pedido for indeferido o comerciante tem a oportunidade de apresentar mais dois locais no mesmo processo e novamente será analisado para ser expedida a permissão lojas de confecção e também bares podem pedir a permissão de uso do espaço público mas no caso dos bares será expedida a solicitação de terra-asse os comerciantes que não forem regulamentados podem ser fiscalizados e até penalizados A fiscalização dá-se com volantes que são veículos formados por quatro fiscais de vias públicas e um agente de postura e toda vez que há uma denúncia ou durante o trajeto da volante verifica-se realmente que há um acúmulo de trabalhadores informais que não são devidamente cadastrados na Secretaria de Economia eles são inicialmente notificados para retirar o equipamento e posteriormente se não obedecer uma ordem que é utilizada através do nosso poder de polícia há a apreensão do equipamento No mês de março o jornalista e escritor Alfredo Garcia Bragança completa 30 anos de carreira ele tem 35 títulos lançados e ganhou inúmeros prêmios em comemoração às três décadas de trabalho mais uma publicação irá para as prateleiras das livrarias a repórter Tamela Almeida conversou com o escritor O nosso bate-papo de hoje é com um dos grandes nomes da literatura paraense Alfredo Garcia comemora 30 anos de carreira e hoje ele está aqui conosco para conversar no Nazaré Notícias Obrigada Alfredo pela sua participação Para a gente começar eu queria que você destacasse esses 30 anos de carreira a importância dele no mundo da literatura Olha pessoalmente ele demarca o início da minha carreira em 1986 processo ainda de busca de uma maturidade na escrita e a maturidade que eu já vislumbro a partir de agora 2016 então os primeiros escritos aqueles escritos ainda um pouco incipientes e os escritos de agora onde o autor já tem o domínio das ferramentas onde ele já pode expor suas ideias com mais convicção e até com mais praticidade do texto literário o conhecer as ferramentas com que trabalhar torna isso possível durante a tua carreira Ao longo dessas três décadas você conseguiu atingir o teu objetivo na literatura? É engraçado a gente responder essa pergunta porque quando eu comecei eu não tracei não tinha nenhum objetivo traçado muito jovem 25, 26 anos e meu intuito era produzir escrever dar conhecimento ao público do que eu queria difundir minhas ideias Ao longo desses 30 anos foram acontecendo episódios ocorreram edições de livros premiações vieram que vislumbraram um certo objetivo Agora você recebeu várias premiações qual foi a que mais te marcou? Em 30 anos de carreira são cerca de 150 premiações razoavelmente um handicap legal para um autor regional A que eu considero a mais importante é a premiação da Academia Mineira de Letras do ano de 1999 a premiação do meu livro de contos o livro de Eros com o melhor livro de contos do Brasil naquele período Ele ficou empatado com o livro chamado A Mão Esquerda de um outro grande autor brasileiro que é o Fausto Wolf do qual eu sou fã até hoje Em comemoração aos 30 anos de carreira do Alfredo ele lançou um livro chamado do jogador fantasma que é de crônicas esportivas não é isso? Pois é é uma surpresa para o público que tem acompanhado minha carreira poesia literatura de fã que história é essa de escrever textos sobre esporte futebol principalmente eu trabalhei na imprensa local nos jornais impressos locais muito tempo e coletei essas crônicas que eu escrevia algumas vezes aos domingos outras vezes aos sábados nos jornais locais reuni e separei aquelas que tinham mais o sabor juvenil é um livro juvenil então tem muito mais história de futebol e o tom é o humor sobre essas narrativas algumas brincam com o nonsense uma história por exemplo de uma competição de pênalti entre um garoto e um fantasma que dá título ao livro Agora o que você quer retratar com essa tua mais nova obra? O jogador fantasma ele quer mostrar que o esporte tem tanto quanto a literatura o sabor da vida o sabor da juventude principalmente e o esporte é tão salutar quanto a literatura a junção dos dois é o que eu proponho nesse livro deveria lançar mais outros cinco livros além dos cinco previstos pela editora um de poemas homenageando bibliotecários um de contos homenageando Belém e mais três infantis que estão sendo projetados por outra editora que bom que a vida traz surpresas para a gente agora ainda não tem previsão de colocar eles a venda o jogador fantasma deve ser lançado no mês de abril na primeira quinzena junto com a coleção Bebel os outros livros a previsão é que saiam paulatinamente a partir de abril maio durante a feira panamazônica do livro e no segundo semestre de 2016 mas todos sairão este ano tá certo então obrigado Alfredo pela sua conversa hoje aqui no nosso bate-papo e parabéns pelos seus 30 anos de carreira nesses 30 anos de literatura uma importância fundamental tem, teve e creio que terá sempre esta emissora TV Nazaré pela generosidade de abrir espaço sempre para a cultura do Pará tá certo então obrigada Tâmela Almeida para o Nazaré Notícias e essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagem você pode enviar mensagens pelo WhatsApp o número é o 98802-3444 se você quiser rever os nossos vídeos você pode acessar o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook Nazaré Notícias de hoje fica por aqui a gente se encontra amanhã na próxima edição até lá a gente se encontra 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 a gente se encontra